Opa, esse é o PS Portal da Sony, tem muita gente que odeia, mas também tem muita gente que ama E como o objetivo do canal é ajudar você a não perder dinheiro na hora de comprar os seus jogos, consoles e acessórios Hoje eu vou mostrar que esse carinha aqui também serve como mais um controle de Playstation 5 Pra você jogar ali com a sua galera E como sempre, fica até o final desse vídeo que eu vou informar o melhor preço para a compra E o preço tá baixando hein, então sem enrolação, vamos que vamos Então galera, já tá tudo pronto aqui, meu Playstation 5 tá ligado, meu monitor está ligado Mas lembrando que você não precisa de uma TV ou um monitor pra fazer esse carinha aqui funcionar tá É mais pra vocês conseguirem aí enxergar melhor, beleza? A única coisa que eu vou fazer agora com vocês é conectar o meu PS Portal via Remote Play no Playstation 5 E vocês vão ver que é bem rapidinho, se liga Eu vou vir aqui ó, eu vou apertar o X e ele já vai fazer a conexão ó Isso aqui leva segundos galera, não dá nem 5 segundos Olha lá, foi Tá vendo? Beleza, já estou aqui conectado ó E aí pra gente escolher um jogo de dois Pra ficar legal, eu vou escolher o Tekken Porque eu acho que o Tekken 8 aí vai ser um bom exemplo pra gente fazer um Versus aqui E a gente ver como realmente funciona, beleza? Cadê o Tekken? Tá aqui, achei Vou dar o X aqui E bora começar então E pra facilitar, eu já tô na tela de Versus aqui Mas nenhum PS Portal e nenhum controle de PS5 estão conectados agora tá? Então eu vou começar com o PS Portal como primeiro player, beleza? Tá aprendendo pra apertar Start aqui, vou apertar Apertei e normalmente ele já está pronto tá? O Portal já está pronto Vou escolher o Jim aqui Escolhi o Jim, agora eu vou colocar o PS Portal na minha mesa E eu vou para o controle de PS5, tá? Vou pressionar aí o botão do meio Pra ele entrar numa conta, né? Porque agora o que eu vou ter que fazer, galera? Eu vou entrar numa outra conta que eu tenho Eu não posso utilizar a mesma conta, tá? Então eu vou pegar o Homem-Aranha aqui mesmo Que é essa que eu tenho aqui E aí tá pedindo pra apertar o Start do controle Pronto, apertei Então agora eu consigo tanto controlar um como controlar o outro Aqui eu vou pegar o Kazuya, beleza Vamos com o Kazuya aqui E a gente vai pro modo versus aqui, galera Vou escolher uma tela aqui no handle E aí eu vou mostrando pra vocês aqui um a um Quem sabe faz ao vivo Tô tentando achar o ângulo aqui pra vocês Ah, aqui acho que tá legal, ó E esse jogo tá bonito, hein, galera Cê é louco, véi Para tudo Ó Então aqui tá funcionando O Jim, aquele que eu escolhi, certo? O outro personagem ali tá parado, ó Deixa eu ver se consigo dar uns golpes aqui ainda Ó Brinca Dá pra dar especial aqui O quê? Cê tá louco Beleza Agora vamos aqui para o controle de Playstation 5 aqui, ó Ó, consigo Tô fazendo ao vivo aqui, ó Congelando os dois Se eu colocar o outro na mesa aqui Senão não vai dar muito certo, não Mas aqui, galera Normal, ó Tá funcionando Tá batendo Vai, Kazuya Levanta aí Dá um especialzinho aí, sei lá Aí Ó Cê tá louco, galera Então Essa é a ideia do objetivo do canal Agora eu já vou mostrar pra vocês aí A parte do preço Porque o preço baixou do PS Portal Mas acabei de mostrar pra vocês aí Que é possível, tá? Então serve aí como mais um controle Então muitas vezes você tem um controle só O PS Portal também Além de você conseguir jogar fora de casa Você consegue usar ele como mais um player Então agora bora pros preços, ó E eu estou aqui no site da Amazon E o melhor preço no momento, galera É esse aqui que eu tô mostrando agora No valor de R$2.323,00 E você consegue pagar aí em 10 vezes, tá? Que aí em 10 vezes fica de R$232,30 Galera Era R$2.700 que eu passei recentemente Caiu pra R$2.500 Caiu agora pra R$2.300 E tem muita gente colocando nos comentários Inclusive já coloca nos comentários Qual o valor que você pagaria Se você vai comprar Se você não vai Tá? Isso é bem legal pra eu entender Mas a galera aí tá falando Que o valor ideal pra comprar esse produto É de R$1.500 Então continua aqui Dá o seu like Se inscreve no canal Porque quando o valor chegar aí Em R$1.500 Eu vou tá aqui passando A novidade pra vocês, beleza? Mas se a sua ansiedade for maior do que você Eu vou deixar o link nas descrições Você clica lá Que você vai ajudar muito o canal Fechou? E se você quiser mais informações Sobre o Playstation Portal Inclusive eu jogando fora de casa Isso é importante, hein? Olha esse vídeo aqui E eu vou ficando por aqui Um forte abraço Até a próxima Valeu!